Por que um homem não pode ser o profissional que realiza exames de mamografia? Seja muito bem-vindo ao TV Radiologia, meu nome é Calde Souza, faço parte da Nova EAD e aproveitando a temática do Outubro Rosa, eu gostaria de levantar algumas questões aqui para a gente estar discutindo hoje e depois no finalzinho falar um pouquinho sobre imagem de mamografia. Muito bem, onde está escrito que um profissional técnico, sexo masculino, não pode ser a pessoa que vai realizar o exame de mamografia? Onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum isso. E por que que, de modo geral, nós não vemos vagas para homens em mamografia? Nessa hora, a mulherada deve estar querendo me matar. A gente já tem disputa de vaga na ressonância, que é difícil, na tomografia. Calma, meninas, eu não estou aqui para abrir concorrência para vocês, não. Então, é apenas para a gente discutir por quê. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Criou-se essa cultura. Mas se você parar para analisar, é uma cultura um pouco burra, né? Porque, veja só, temos enfermeiros que tratam de mulheres. Médicos, então. Ginecologista é o que mais tem. E na radiologia, a gente não consegue isso. Por quê? O que acontece? Por quê? É só uma questão cultural mesmo, tá? A mulher talvez se sentir um pouco mais tranquila. Apesar de, pela minha experiência, ouvir relatos de que elas nunca estão tranquilas, estão sempre bem desconfortáveis, né? O procedimento de mamografia, ele causa um certo desconforto. Em alguns casos, até dor. Mas isso aí vai estar associado a vários fatores. Não somente o psicológico da pessoa naquele momento. Mas, às vezes, período menstrual, esse tipo de coisa. E aí eu chego no outubro rosa. Que é onde a gente tem aquela campanha. E mamografia para cá, mamografia para lá. Beleza. Eu acho muito importante que o outubro rosa exista. Ele tem feito aí, meu, muito diagnóstico. Que talvez sem a campanha não faria. Mas discutindo aí, vou dar os devidos créditos com o tecnólogo em radiologia Flávio Vieira. Recentemente, nós levantamos uma questão. O Flávio, para quem não conhece, ele é da área de radiologia industrial. E nós levantamos a questão de radioproteção. Beleza. Nós fazemos muito diagnóstico no outubro rosa com as campanhas. Mas, e o restante que foi exposto? A professora, pelo menos, viu que não tinha nada. Mas será que uma anamnese, um atendimento médico adequado, não evitaria essa exposição a fim de excluir a possibilidade de diagnóstico? Já parou para pensar nisso? Que o governo não está sendo legalzinho com as campanhas do outubro rosa. É uma campanha muito eficiente, sim. Mas ela poderia ser reajustada. De que forma? Mas isso daí aumentaria os custos. Presta atenção. Consultas. Anamnese adequada. Ah, professor, mas os estudos apontam, até a divergência entre 40 e 50 anos, que a incidência, que não sei o que, gente, uma consulta médica adequada, toda a história ali da paciente, autoexame, já está no climatério, menopausa, última menstruação, depois entra no climatério, já está no climatério, não está. Tem toda uma questão médica envolvida que poderia ajudar a conduzir melhor o exame, sim. Então, boa parte daquelas que são expostas poderia ter sido evitado. Não estou criticando o outubro rosa, hein? O outubro rosa, ele é muito interessante. Mas olhando o lado de radioproteção, talvez poderia ter sido feito de alguma outra forma. Mas voltando na questão do homem poder ser o operador ali ou não. Ah, professor, mas homem sabe? Eu sei. Esses dias eu vi até no Facebook, se eu não me engano, fora do país aqui, acho que esse vizinho nosso aqui, Bolívia, se eu não me engano, homens lá realizando. Inclusive, tinha uma application aqui no Brasil, a Juliana, faz aplicação para fabricante GE de mamografia, e estava treinando eles lá, alguma coisa assim, se eu não me falo a memória. Tá? E aí, por que eu não posso? Então, para mostrar que eu posso, que eu tenho conhecimento de mágico, eu faria um exame muito bom, eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui no Pax da Nova EAD. Tá ok? Então nós temos aqui, pessoal, o Pax da Nova EAD. Então aqui nós temos vários exames aqui, vários exames. Tem mamografia, tem ressonância, tem raio-x, tem tomografia. E eu vou abrir esse exame dessa mamografia aqui, ó. Vou abrir esse exame aqui. Muito bem. Aqui, no nosso visualizador de imagem da Nova EAD. Muito bem. Então aqui nós temos uma mamografia de uma paciente de 36 anos de idade, né? Você observa que ela tem uma mama mista. Então aqui, nós temos aqui tecido glandular mais ao centro, e aqui nós temos gordura em volta. Então tem uma mama mista, tá? Com o passar dos anos, essa mama passa por um processo de lipossubstituição, né? Então ela começa a ser mais gordurosa e vai tendo menos tecido glandular. Apesar de que nós temos pacientes aí até com 50 anos que tem uma grande concentração de glândula, tá? Não é via de regra, tudo bem? Muito bem. Então aqui, coloquei aqui em tela cheia para ficar mais interessante para nós. Então aqui nós temos aí uma incidência de rotina, né? Eu não falei que ia abrir aí para a gente discutir e mostrar que homem também conhece de mamografia. Então, muito bem. Então nós temos uma incidência que faz parte da rotina, né? Que é a crânio caudal, né? A crânio caudal, a crânio caudal direita, e temos aqui a crânio caudal esquerda também. Então após realizar essa imagem, eu percebi que tem uma alteração aqui, ó. Pouco me importa o que é, eu não quero saber o que é. Mas eu percebi que tem uma alteração aqui. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então eu vou seguir a minha rotina aqui, eu vou fazer a média lateral oblíqua também. Essa aqui na minha opinião. Eu conheço de imagem, pessoal, porque eu faço controle de qualidade de imagem, tá? Então essa média lateral oblíqua aqui, eu repetiria tranquilamente, porque o padrão diz que o final do músculo peitoral aqui, ele tem que terminar na linha mamilar aqui, ó. Isso aqui está um pouquinho fora. Teria que descer um pouquinho mais aqui o músculo para ficar padrão, tá? Aí temos aqui também a média lateral oblíqua esquerda. E a gente observa que aquela estruturazinha que apareceu lá, opa, está dando as caras aqui também. Muito bem. Então o que eu faria aqui? O que eu orientaria uma profissional? O que eu faria se eu estivesse realizando o exame? Faria uma localizada, magnificada, né? Nos dois lados ali, no caso, foi feito nesse exame. E aqui a gente consegue ter uma melhor visualização dessa estrutura. Pessoal, que simples, tranquilo, sem novidade. Bem, pessoal, só quis mostrar exatamente que homem também consegue, sim, fazer análise de imagem de mamografia. E que homem também pode estar realizando mamografia. E agora eu gostaria de convidá-los a dar uma olhadinha nessa maravilhosa ferramenta. Como vocês viram, eu não instalei nada. Isso aqui está rodando no navegador do computador. Isso faz parte do Pax da 9AD, que é uma plataforma nova de estudo da 9AD, que eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui muito rapidamente a sua home. Muito bem. Então, essa daqui é a home do site www.9adimagem.com Então, quem já conhece a 9AD sabe que nós temos os nossos cursos lá na 9AD.com E agora nós temos o 9ADimagem.com Onde dentro do 9ADimagem.com você vai ter acesso aí ao Pax, onde eu mostrei para vocês onde eu abri aquele exame de mamografia. Onde você vai poder fazer análise de imagens. Todos os arquivos ficam disponíveis 24 horas por dia para vocês. Sistema de nuvem. Tem vídeos exclusivos lá dentro tratando reconstruções, anatomia, radioproteção. bastante discussão. E tem um fórum também onde você pode estar compartilhando seus exames, discutindo casos, aprendendo bastante, tá pessoal? Aqui, se você tentar sair, como eu tentei aqui, arrastei para o lado, a gente gostaria de saber por que você quer deixar o site sem antes conhecer um pouco mais, tá ok? Temos um videozinho aqui bem interessante que explica um pouquinho sobre o projeto. E nós estamos com as inscrições reabertas, tá? Presta atenção porque depois não vai continuar. Depois nós vamos fechar. Então você tem duas opções hoje de estar conhecendo o projeto, tá? Esse visitante grátis, você vai ter acesso ao fórum. Ah, professor, mas é grátis por quanto tempo? Eu preciso digitar cartão, essas coisas? Não. Nessa opção aqui, você não vai digitar nada. Zero. Você só vai abrir, cadastrar e vai ter acesso ao seu ambiente de aluno. E lá dentro, você vai poder participar dos nossos fóruns. Não paga nada. Ah, professor, quanto tempo? Pra sempre. Pra sempre? Pra sempre. E aqui nós temos o plano anual com sete dias grátis. O plano anual custa R$ 499,99. No plano anual, você vai poder estar tendo acesso a todos os conteúdos que tem no Pax, manipular a imagem, vídeos e orientações, muita coisa bacana. Além do fórum também, tá? E pra contratar, é muito simples. Você vai clicar aqui em contratar. Vai escolher aqui o cartão de crédito, que você vai passar no cartão de crédito. É o mais interessante que nós conseguimos aqui, 12 vezes sem juros. 12 vezes de R$ 41,67. Aí você vai contratar aqui, vai preencher os seus dados de cartão de crédito e você tem sete dias grátis. Então, a partir do momento que você preencher, vai ser lançado na sua fatura. Não se preocupa. Vai ser lançado, sim. Em sete dias. Tá? Se você não gostou, você vai ter um botãozinho dentro da área do aluno, onde você vai clicar em cancelar e vai ser estornado na sua fatura, conforme data de vencimento. Isso é uma questão administrativa pessoal. Ok? Então, sete dias. Vai usufruir. Vai olhar tudo o que tem de bacana. Vai participar. Vai aprender bastante. Com certeza. Não gostou? Clica lá em cancelar. E tranquilamente, não vai ter problema algum. Tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para estar passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um esse momento aqui no TV Radiologia. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho